Vai até 30 de outubro o prazo das inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal de Minas Gerais em Ipatinga. Gisele Ferreira tem outros detalhes desse assunto pra gente, né Gisele? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos. Pois é, é importante, né, participação aí pra poder se qualificar no mercado de trabalho. Olha só, serão ofertadas 5.023 vagas distribuídas em cursos técnicos e graduação, todos de forma gratuita, Nico. Para os campos de Ipatinga serão 40 vagas para técnico em automação industrial, 40 para técnico em eletrotécnica e 40 para engenharia elétrica, que já é um curso de graduação. Todas as regras foram detalhadas em editais disponibilizados no www.ifmg.edu.br barra portal. Vou repetir, www.ifmg.edu.br barra portal. E para o ingresso nos cursos técnicos, os candidatos serão avaliados por meio de uma prova agendada para o dia 4 de dezembro. É sobre as inscrições, elas poderão ser feitas no site, eu vou repetir novamente, www.ifmg.edu.br e também pelo site concurso.fundaçãofetminas.org.br. A taxa de inscrição é de apenas 20 reais para a pessoa que quiser se qualificar, né, com o curso técnico e também o curso de graduação. Lembrando que todos de forma gratuitamente, então é só acessar os editais no site disponível, que lá constarão todas as informações para a pessoa fazer a inscrição. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele. Tá dado o recado aí, tá uma ventanilha naquele patinga lá onde tá, Gisele, olha lá a ventanilha lá atrás. Nossa, você tá doido? Vou tirar a Gisele logo aí, né, Gisele? Daqui a pouquinho você tá de volta aqui no BG. Tchau, gente.